e fala galera onde moto-vlog aqui com mais um vídeo para vocês o galera hoje eu quero só explicar para vocês que a gente não vai descer mais para a praia acampar porque minhas irmã vai fazer um festazinho de réveillon lá na casa do meu pai e aí a gente resolveu ficar todo mundo junto e também porque falei no vídeo anterior eu tô juntando uma grana aí para comprar um carro agora no ano que vem e aí a gente resolveu gastar um pouco mesmo né e ficar em casa mesmo agora graças a deus começou o inverno e a gente vai poder esse mês agora de janeiro aí lá no final de janeiro a gente vai fazer várias viagens aí para cá pertinho mesmo para serra né conhecer as cachoeiras andar nas cachoeiras eu vou filmar tudo para vocês beleza mas logo mais à noite hoje hoje é dia 31 né logo mais à noite provavelmente lá para as 10 horas a gente vai descer para a praia aqui mesmo na minha cidade que é bem pertinho da minha casa nem cinco minutos beleza galera quero desejar um feliz ano novo para todo mundo é vou tentar filmar alguma coisa para vocês lá na praia filmar pelo celular mesmo postar para vocês beleza a gente está muito feliz graças a deus a gente está com saúde beleza que deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que esse ano aí a gente vai trazer vários vídeos para vocês vou trazer vlogs eu começava a trazer vários conteúdos aqui no canal né pra gente deixar um pouco mais divertido de assistir beleza e se deus quiser aí a gente vai cumprir todas as nossas metas né nesse ano agora que vai entrar beleza galera me segue aí no instagram onde motovlog é nós valeu e fui